Amigos do Cangas na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá mais ou menos Ontem foi missa de sétimo dia do pai de Nininho, seu Duda Que Deus o coloque num bom lugar e que dê saúde e paz pra nosso querido amigo Nininho E gostaria muito de pedir pra vocês se inscreverem aqui no nosso canal Cangas na Literatura E também que vocês comprem o livro 77, 15, 32, o número que tá aparecendo aqui na tela Ok? Vou deixar aqui Chegamos na Baía, Baía Bem às vésperas, as portas da entrada de um dos maiores eventos culturais do mundo O que torna o Brasil muito conhecido no exterior Que é o Carnaval, Festa da Carne Não vamos falar do Carnaval Muitos me perguntam até como era que os Cangacês comemoravam o Carnaval, o Natal, esses negócios Acho que Cangacês não tinha nem tempo pra essas coisas, gente Né? Vivia no corre e tal Hoje eu estou aqui na presença de um dos livros mais interessantes da minha coleção Do Sabino de Campos Lucas o Demônio Negro Romance folclórico baiano O livro é espetacular, de 1957 Eu já o li duas vezes Tem fotografias incríveis Aqui obviamente que eu vou colocar algumas ilustrações e fotografias pra vocês E aqui no começo, Sabino de Campos, ele diz o seguinte Há 64 anos, o fino escritor baiano Sérgio Cardoso em suas notas históricas publicadas no Diário do Comércio do Rio de Janeiro de 1892 Dizia Nós encontramos essa nota completa Ele bota um trecho aqui Se vocês querem que a gente leia essa nota completa do jornal Deixem aqui nos comentários Abre aspas Lucas será um nome conhecido em toda parte Quando ele, como Pedro Espanhol Quem é Pedro Espanhol? Personagem desse livro aqui De José do Patrocínio Tiver o seu José do Patrocínio Que desenrola na linguagem amena do romance Os pormenores horrorosos de sua longa vida E de criminoso Que fora da lei Afrontou a sociedade por muitos anos Bom ou mal Está aqui hoje o romance profetizado Já que esse livro aqui é de 57 Esse texto aqui É de 56 1956 Que ele escreve Mas a matéria no jornal Profetizando esse futuro Livro sobre Lucas da Feira É de 1892 Esse livro é muito bom Muito, muito bom mesmo Começa na Europa Termina aqui no Brasil Tem até umas marcações aqui Que eu pretendo depois fazer algumas coisas Uma pena que o pessoal Gente Se não for só Lampião Corisco Zé Baiano Se não for dentro dessa bolha Ele acaba saindo Por exemplo Alguns personagens que nós trouxemos nessa série Nordeste Eram desconhecidos Muito desconhecidos E o... O pessoal reclamou muito Ah, por quê? Você falou com o Duru lá do Ceará E deveria ter falado da chegada do Lampião no Juazeiro Gente Tem uns 4 a 5 programas sobre isso aqui no canal Então a gente ia fazer a mesma coisa Tendo a chance de trazer algo novo Claro Não tem alcance Não tem visualização Então assim Nós estamos encerrando hoje O nosso coisa Existe uma playlist Vai lá Tipo assim Início Vídeos Shorts Playlist Clica na playlist Tem o nome Nordeste Clica nela E assiste todos os programas Eu desafio vocês A deixarem um comentário Em cada um dos programas E vamos pra Lucas da Feira Aqui No finalzinho Do livro O demônio negro jazia em desafeto no fundo tenebroso do cárcere Em frente do qual se comprimia a massa popular Eram 10 horas da manhã Quando ali foi ter o padre José Tavares da Silva Levando o conforto da religião cristã E piedosamente confessando o condenado Olha Ao invés do juiz municipal Doutor Léo Vigildo de Amorim Filgueiras Compareceu a caliginosa prisão O tenente coronel Manuel Joaquim Pedreira Sampaio Juiz suplente Acompanhado do escrivão das execuções criminais Manuel José de Araújo Patrício E diante da tropa lá formada Ordenou que fosse tirada da cadeia o réu Lucas Para se dar a cumprir a sentença O confessor de Lucas Nesse amaríssimo transe Temendo uma reação por parte do assassino Embora desarmado Pediu ao comandante da força que tomasse precauções O Alferes Agostinho Que em lugar Recebera de Lucas um tiro nas costas No lugar Pau Pombo Gente, quem é de Feira de Santana Da Bahia da região Onde é esse Pau Pombo aí Quando vinha de Santo Amaro Desembanhou Espetacularmente A espada E tomou posição em frente ao salteador Mirando o Carrancudo Sucumbindo de tristeza Combalido pela adversidade Pelo remorso que lhe triturava A consciência da bela jovem Crucificada no espinhoso Mandacaru Quando que ele não saia da visão Começou o demônio negro A caminhar em direção ao patíbulo Instrumento de sua estrangulação Patíbulo é a forca, né gente? Aquela parte de madeira e tal Quem já leu o livro Nosso livro Cabeleira Sabe muito bem do que eu estou falando Vestiu um camisolão branco Vestiu um camisolão branco Enquanto os sinos dobravam E as janelas se enchiam de gente A passagem do cortejo Pelas ruas principais O oficial de justiça Marcelino Marques da Silva A frente A pregoava em voz alta A morte do infeliz E lia Quando em quando Os dizeres da sentença Incutido Grande melancolia No espírito do povo Em certa passagem Deu o meirinho Ao pregão Timbre de voz Tão comovente Que uma onda De desalento Invadiu a alma de Lucas E ele caiu ao pé da casa Do major Vitorino José Fernando Gouveia Prosseguindo na trajetória sinistra Amenizada apenas Pelas orações Consoladoras Dos clérigos Ao se aproximarem Da sepultura Destinada Ao paciente Logo que fosse Enforcado E aberta Já no adro Da matriz Ao lado direito Você sabe disso né gente Nós já mostramos Aqui no canal O local Que Lucas da Feira Tá enterrado Vou ver se eu acho Algumas fotos Coloco aqui pra vocês Perguntou-lhe Um dos frades Se queria vê-la Cabisbaixo Respondeu Terminantemente Não Finalmente chegará O campo do gado Ele não foi Ele não foi enforcado Em frente à igreja Ou perto da igreja Foi lá no campo do gado Onde se erguia Majestosa E estendendo Seus enormes galhos Uma árvore Que muito se parecia Com um embondeiro Ou balba Das selvas africanas Dando a passagem Em um aspecto Gravíssimo Vocês estão vendo aí Uma ilustração Feita no dia Adiante Estava a furca À espera Da execução Da pena de morte Como um espectro Sua armação Era construída De três paus Fincados na terra Em sentido vertical E forma triangular Ligados no vértice Por três pedaços De madeira Da mesma configuração A um dos quais Se apoiava Comprida escada Por ordem Do Alferes Agostinho A tropa Formou o quadrado Guardando no centro As autoridades Judiciais E eclesiásticos Aos raios solares Mais se acentuavam Os listões vermelhos Das fardas milicianas E cintilavam As baionetas O espírito da multidão Concentrava-se Nas duas figuras Extraordinárias Fantásticas do momento O condenado E o carrasco Espalhara-se a notícia De que o Algor Seria Ou um que Vindo de Maragogipe Afim de exercer Suas funções Deu parte do doente E desistiu Do odioso encargo Ou um sentenciado Que acompanhara Lucas Desde a capital Com aparência De tuberculoso E quem serviu De carrasco Oferecendo-se Voluntariamente Foi um rapaz branco De 20 anos de idade Mais ou menos Chamado Joaquim Corrêa Para vingar a morte De seu pai Era aquele menino Filho de Francisco Corrêa A quem Lucas matou No Calumbi Em Varginha Perto de Feira Né Vocês conhecem Esses lugares Depois de ele Ter rapitado E desviginado Três filhas moças A magia do lar No instante Em que todos Os corações Pareciam suspensos E todos os olhos Estavam fitos No instrumento Do suplício Ao ter-se a voz Do juiz Ordenando a execução Da sentença de morte A atingir a sua fase Culminante Com o moço Carrasco Vingador Ajeitando o laço Na corda Com uma travessa Do patíbulo O grande Lucas Fazendo Alto Ele era Um gesto Rápido Com a mão De restava Suplicou Espere Seus olhos Oblíquos Receberam Endireitar-se Pareceram Endireitar-se Cravando a multidão Silente E expectante A ele O autêntico Rei do crime Proferiu No trono Infamante Do suplício Também a sua fala Porém Um gira De um sentimento Cristão Aí vem ele Ele falou Sei que muitos Dentre vós Estão contentes De me ver Assim acabar Eu peço perdão A Deus E a todos Que me perdoem Põe-lhe O algoz O laço No pescoço E atira O demônio negro No espaço Infinito Como um espantalho Balançado Pelo vento Agitava-se No camisolão Branco Ester Torando Pendente Na corda Pela qual Desceu o carrasco Montou-lhe Nos ombros Constriguiu-lhe A maxila Inferior Com um fim Trágico De lhe manter Fechada a boca E esperou O derradeiro Suspiro Que não tardou Acompanhada De micção Cortado O laço Da corda Pelo oficial De justiça Projetou-se O corpo Desamparadamente No chão Como um farrapo Execrado O sino Da matriz Tangia As badaladas Do meio-dia O sol O astro-rei Esplendeu No firmamento Na pompa Do zênite Em sua Triunfadora Magnificência Iluminando E embelezando A terra Do senhor Do bom fim Ajoelhado Ajoelhado E quase Escondido A sombra De enorme E vetusta Gameleira Que lembrava O baobá Das florestas De sua África Longínqua Dois pretos Velhos Inácio E Maria Os olhos Vertendo lágrimas De sangue Rezavam Contritamente Fazendo o sinal Da cruz Implorando Ao senhor Dos mundos E salvação Da alma Do filho Que acabaram De morrer Na forca Esses foram Os últimos momentos De Lucas Da feira Bem detalhado Né gente Foi um estudo Muito bem feito De Sabino De Campos Inclusive Estudo De Campo Mesmo Fazendo trocadilha Com o nome dele No livro Tem muitas Fotografias Dele Em campo Mesmo Com familiares Com pessoas Que realmente Viram Ele entrevistou Esses personagens Ainda Em vida Tipo aqui Dorica Um farrapo Anatômico De velhice Amparada Por Sabino De Campos Deixa-se fotografar Na cidade De Amargosa Bahia Dorica Meu bem Qual é o bicho Que mais lhe mete medo Aí é o bicho homem Gente Obrigado por ter acompanhado Aqui os novos programas Espero que vocês assistam Quem não assistiu os outros Assista gente É muito conhecimento Gratuito Pra vocês Valeu Tchau Vou passar uns dias aí De folga E depois a gente volta Com força total Valeu Tchau E corta Já volta Já volta